Fala, galera! Boa tarde, boa tarde! Vamos começar mais um SOS Ilustra, onde eu converso com alunos e alunas do Ilustra S.A. E ajudo, tirando as dúvidas deles, ajudando com as suas principais dúvidas. E hoje eu vou falar com o Paulo Rafael. Fala, grande! Tudo bom, cara? Boa tarde, Victor! Como é que você tá, cara? Tudo certo e você, meu? Tudo certo. A cabeça, deixa eu enquadrar aqui a cabeça, porque a cabeça é grande, eu acho. Eu ia afastar aqui, tudo bem, cara? Tudo certo, cara. Boa tarde, galera! Boa tarde a todo mundo aí! Massa! E você fala de onde, cara? Cara, eu sou de Belém do Pará, Victor! Sou de Belém do Pará, cara! Do norte do Brasil! Que massa, que massa! Eu comentei com o... Cara, é Rafael ou Paulo? Cara, eu prefiro que me chame de Rafael! Eu não sei porquê, mas eu acho mais interessante! Pode chamar Rafael! Eu tenho trocado umas ideias com o Rafael sempre, né? No chat ali. E eu contei pra ele uma curiosidade, que eu não nasci no Pará, mas eu fui feito lá! Os pais moravam em Cametá, na época, essa dizinha ali, né? Eu não sei que tamanho tá Cametá hoje, mas na época era uma coisa muito pequena. E eu fui feito lá! Esse teu comentário de ser feito aqui que foi o mais engraçado, pô! E olha a coincidência da vida, tá? Só uma curiosidade aqui, né? Na minha ilustração, meu pai e minha mãe trabalhavam no Banco do Brasil, na agência de Cametá, na época. Aí, né, voltaram pra Santa Catarina e quem assumiu o lugar do meu pai na agência do Banco do Brasil lá, era tio da minha esposa, cara! Lá em 1982! Caramba, cara! O cara foi pra lá depois, pensa as chances disso acontecer, né? Lá depois, e eu conheci minha esposa, sei lá, 20 anos depois, né? Sabia, né? Então pensa, cara, coincidência. Cara, esses encontros, encontros da vida que eu acho que é interessante. Pra mim, eu acredito muito nesse propósito, né, cara? Sim, com certeza. Massa, cara! Meu, como é que tá, cara? Como é que você entrou agora nessa última turma do Ilustra SEA, né? Na turma de... Turma 12, né? Foi agora em outubro, né? Isso, isso, na 12. Cara, como é que foi, cara? O que que te levou? Que dificuldade você sentia, cara? Que você falou, cara, tá na hora de ir pro Ilustra SEA, né? O que que deu essa... Vitor! Cara, eu vou dizer o seguinte, ó. Eu não sei se esse algoritmo é muito safado, que ele fica prestando atenção no que a gente pensa até. Nem no que a gente fala. Eu acho que eles sacam o que a gente pensa. É porque é o seguinte, Vitor. Eu amo a minha profissão, cara. Eu sou tatuador, tá? Eu, através do meu pai, ele me ensinou a arte da tatuagem. E eu vivo nesse mercado, cara. Há praticamente, eu acho que há 23 anos, certo? Cara, amo o que eu faço. Tenho ótimos frutos daí. Conheci pessoas maravilhosas. Conheci pessoas que atrapalharam a minha vida, mas serviam com uma preguizada. Então, como toda vida, tem que ter isso. Tem que ter o equilíbrio. Mas, cara, meu coração é de ilustrador, velho. Sempre quando eu faço um trabalho meu, eu faço ele, cara, tentando implementar um cenário. Toda vez que eu faço uma tatuagem, eu faço uma tatuagem baseada no contexto. E aí eu transfiro pra pele. E eu me sinto muito feliz por isso. As pessoas gostam e tal. Mas, cara, eu acho assim, que a ilustração pra mim, e viver disso, é um dos sonhos que eu tenho. se não for um dos maiores, assim, que eu tenho na minha vida, cara, é ilustração. E aí, cara, incrivelmente, cara, incrivelmente, quando eu tava nesse pensamento, assim, com a mão no queixo, pô, cara, o cara tá fazendo alguma coisa pra mim, eu tô muito aleatório, não sei, tô fazendo meu trabalho, tô gostando da tatuagem, mas eu tô 23 anos nisso, cara. E aí, do nada, bum, pinta o Vitor com o cabelo prateado, assim, na minha frente, falando mudo, né? Eu não tinha aumentado o volume do celular, eu falei, cara, eu quero esse cabelo prateado aqui, falando alguma coisa. E aí, deve ser alguma coisa interessante. Eu peguei e fui, eu aumentei o volume. Mano, aí tu começou a falar sobre ilustração, viver de ilustração, porque dá, porque é isso, porque é aquilo. E aí, eu senti uma firmeza muito grande no teu argumento. Por quê? Porque tu não tava vendendo um esquema de tu saber desenhar, um esquema pra tu fazer isso, pra tu fazer aquilo, aquela coisa robótica e sistemática. Eu vi que tu tava falando com muita sinceridade, muita paixão naquilo, eu falei, cara, eu vou me meter nessa, cara, com certeza. Aí foi que eu aumentei em contato contigo e consegui. Que massa, que show, cara. E é engraçado, cara, porque agora a gente tá vivendo em momentos que o pessoal tá morrendo de medo aí, né? Do mercado, com a inteligência artificial, tudo. Olha, tá aqui as perguntas, tá aqui as perguntas, tudo até isso aqui, tá aqui, ó. Cara, e assim, né? Claro que assusta, né? Porque, cara, você aperta o botão e faz, né? Antes era uma piada, né? Ctrl C, ilustração pronta, né? Cara, e Vitor, aproveitando, já que tu tocou nesse assunto, eu vou até logo te fazer a pergunta pra engrenar logo, tá? Que a pergunta é justamente essa aqui, ó. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Cadê? Tá aqui, ó. Primeira pergunta. Devemos nos preocupar com a inteligência artificial? Em seguida dessa pergunta, vem, você recomenda nessa era digital, junto às inteligências artificiais, nós aprimorarmos a arte tradicional pra ter um diferencial em mãos no mercado? Sim, cara. Vamos lá, cara. Essa pergunta é... Vai rolar, eu já falei, vai rolar um café com lustre específico sobre isso, né? Eu ainda quero ter mais visão de tudo que tá acontecendo, já tô bolando isso aí, mas assim, cara, eu não vejo, eu não tenho medo da inteligência artificial, tá? Eu, de verdade, eu vejo ela mais como uma ferramenta, mais como um... algo pra facilitar as coisas, tá? Porque tem uma coisa, cara, que muita gente não, nunca se falou isso, porque sempre falam, ah, ilustração é criatividade, é criatividade. É, mas até certo ponto, existe uma parte, você sabe, na tatuagem também, existe uma parte, uma parte do desenho, uma parte da ilustração, que ela é operacional. Existe isso, né? Você desenvolve tua técnica, chega a um ponto que aquilo ali é operacional. E é nessa parte que a inteligência artificial pega, que ela executa, né? Agora, cara, desenvolvimento de estilo, ela não faz. Criação de conceito, criação de ideias, que é papel do ilustrador também, ela não faz. Que é a parte orgânica, que falta ainda pra máquina ainda, né? Exatamente. Tanto é que ela precisa de um cara lá pra fazer o prompt, que é o cara que chega com o conceito, chega com a ideia e joga lá, ela não faz essa parte aqui ainda. Então, é nessa parte, nessa parte do raciocínio aqui, que a gente garante o futuro na profissão, por exemplo. Que a inteligência artificial não assusta, ela vê como potencial. Cara, por exemplo, as minhas ilustrações lá do Search and Find, pra quem não sabe, é a ilustração tipo onde está o óleo, né? Cheiro e detalhe. Sim, sim. Cara, chega uma parte da ilustração que eu tenho que encher o cenário de árvores. Eu tenho que começar a preencher espaço. Uma das coisas que eu coloco nesses espaços são árvores. Só que eu não pego uma, a mesma área, eu vou fazendo Ctrl-C, Ctrl-V, eu desenho árvore por árvore. A inteligência artificial vai me ajudar em que ponto? Eu falo assim, tá aqui essa árvore, me faça mais 50. Aí eu pego as 50 e jogo no desenho que eu tô elaborando, entendeu? Então assim, cara, só essa parte de preencher árvores, sei lá, são umas 5, 6 horas. E tu não vai tirar o teu mérito de artista, na verdade, né? Essa parte de criação, do conceito, de onde vão as coisas, onde vão os personagens, o que cada personagem tá fazendo um com o outro, quais são as situações. Isso ela não faz, cara. Isso ela não faz, entendeu? Então essa parte de conceito não tiram da gente. Não tiram da gente. E até é engraçado que numa das aulas lá, numa das aulas de brainstorming de ideia lá de ilustraciar, que até eu vou atualizar essa aula por causa disso, né? Isso. Lá não tinha inteligência artificial ainda quando foi gravado. E eu falava assim, ó, essa aula é importante que se um dia inventarem uma inteligência artificial que faz o desenho, cara, ele vem... É, exatamente. Porque é importante. Eu sempre tive essa visão do conceito, essa parte da ideia. E, cara, é isso que eu ia garantir, sabe? Então, quem que tá mais assustado? Quem só focou em técnica? Quem só focou... Vou desenhar essa... Na minha frente aqui tem uma árvore de Natal, tá? A árvore de Natal tá aqui. Vou desenhar a árvore de Natal. Tá, mas... Cara, quem que tá junto da árvore? Quem que montou ela? Quem que... Qual que é a história por trás da árvore? Quem não se preocupou com a sua outra parte? Aí, cara, tem que começar a pensar. Sim, sim. Só renderizar a imagem, transformar a árvore em ilustração, aí, cara, tem que começar a vir pra sua outra parte, sabe? E, Vitor, pra somar no que tu tá falando, eu vejo muito lá no grupo, cara, da aula 12, nas outras aulas, nas outras turmas, é que, às vezes, a galera, assim, quando eu vejo que alguém posta um trabalho muito elaborado, muito bem feito, a galera que ainda não tem a manha, entre aspas, de deixar algo tão no nível tão alto, às vezes frustra. E eu aprendi com vocês, cara, que realmente, mano, isso não quer dizer nada, porque o que interessa, cara, é aqui, ó. É a sacada, é o ponto de vista, é o capricho, é o carinho de que... De como tu vê a arte, transforma aquilo pra aquela empresa que ela quer daquela forma. E baseado nisso, sobre estilo, assim, que a galera, às vezes, não tem um trabalho num nível realista, ou algo do tipo, e fica meio frustrado, poxa, nunca vou conseguir mostrar como esses caras. A prova de que a pessoa não pode se preocupar com isso é porque é o seguinte, tem uma pergunta que eu vou fazer pra ti, ó. No meu portfólio... Cadê, cadê, cadê? Tá aqui. Tá aqui, ó. Existe a possibilidade do meu trabalho não ser o que a empresa procura, mas, porém, ela conseguir enxergar um potencial em algum acabamento, em algum trabalho que pode ser interessante pra aquela empresa. Isso pode acontecer? Sem dúvida nenhuma, cara. O diretor de arte, ele tem um olhar treinado pra isso. Tipo, ele criva bem, assim, ele penera bem o que ele pode resgatar de algum ponto ali. Cara, já aconteceu muito briefing de cliente chegar pra mim e falar assim, ó, Vitor, a gente quer esse acabamento aqui com esse estilo aqui. Pegaram duas coisas diferentes do meu portfólio e pediram o que eles queriam. Eu não quero o que tu faz, eu quero só o detalhe disso com aquilo, é tipo isso. Isso, exatamente. ele tinha uma visão do que ele queria ver, ele queria resultado final e ele viu peças diferentes no meu portfólio e viu, cara, podemos chegar com o trabalho do Vitor aqui. Então, cara, assim, por isso que assim, é a importância, cara, viu um trabalho legal, você achou bacana, coloca no portfólio, divulga. Às vezes, um detalhezinho ali, cara, uma cor, uma luz que você fez é o que o diretor uma coisa que eu vejo que tu fala muito, cara, é realmente para a galera desbravar mais, assim, e não ter esse medo e colocar o que está no momento, o que tu sabe no momento, porque sempre vai ter alguma coisa boa ali. E eu acredito muito nisso. Por exemplo, tem acontecido comigo, aconteceu comigo uma experiência que eu mandei, né, um salve aí para a galera de uma empresa e eles falaram assim para mim, poxa, Rafael, uma galera de fora, né, poxa, Rafael, teu trabalho é muito interessante, é muito legal, eles fizeram uma leitura do meu trabalho, elogiando e tal, mas não é o que a gente precisa. Aí, eu quero saber de ti, se a gente, nós alunos que aprenderam contigo muita coisa, a gente pode chegar para essa empresa e falar assim, se a gente se garante, cara, não é, o meu portfólio não é o que vocês procuram, mas eu me garanto fazer o que vocês querem. A gente pode se promover assim? Sem dúvida nenhuma, que ainda mais se você tem, como você falou, se você se garante, se você tem essa habilidade, é o que um generalista faz, né, ele se garante em vários estilos e você pode se propor, inclusive, fazer uma proatividade tua, se você se sentir confortável com isso, e sugerir fazer uma amostra, sabe, ou você já responde com uma amostra. É, porque eles não tem o que, eles não tem o perder, eles não tem a perder. Cara, né, no mínimo, nem a gente também, pô. É, sabe, eu acho assim, cara, que essa proatividade falta muitas vezes, né, tem aquela coisa de que, ah, ilustrador só pode, né, eu defendo muito isso também, cara, ó, só comece a trabalhar depois que assinou o contrato, depois que tem ok no orçamento. Mas às vezes, por exemplo, você receber um ok no orçamento, se você responder o orçamento já com uma amostra, cara, você sai na frente, cara, você tá mostrando vontade de fazer o negócio. Que é proatividade pro cara. É diferente você, assim, você fazer uma proatividade mostrando um trabalho já, uma amostra que você fez, o que você fala assim, ó, quero muito trabalhar, quero muito fechar esse projeto. O quero muito, cara, ó, significa nada. Mas você chegar com uma amostra, você já tá falando isso. Cara, manda, manda pra que você quer. E não precisa, e não precisa, e não precisa ser uma amostra, assim, muito, como eu posso dizer, cara, olha o que eu vou falar, eu amo fazer realismo, eu vim de uma escola que eu fiz muito realismo nos meus trabalhos, faço umas pinturas realistas, e tal, mas eu tô fugindo disso. Porque realmente eu tenho descoberto que, cara, simplificar é muito difícil, cara. Tu reduzir, enxugar, é muito difícil. E tem sido uma terapia, e tem sido um desafio muito bom. Então, o que acontece? Por mais que a pessoa não tenha esse grau artístico, cara, eu queria dar uma sugestão pra vocês aí que tá ouvindo, que é uma coisa que eu tô seguindo. Galera, desencana desse lance de que não existe ninguém mais do que ninguém. existe, na verdade, aptidão, existe o tempo que a pessoa tá no mercado, aqui e ali, que é a experiência, e, cara, todo mundo é capaz. Eu acho que é questão de paciência que falta pra gente, na verdade. Sim. É longo prazo, né? Cara, qualquer negócio que você vai abrir, você vai demorar um certo tempo pra conseguir ter espaço no mercado, vai levar um tempo pra conseguir ter o resultado que você imagina, né? E você evolui. Às vezes você abre uma loja, cara, o meu CNPJ, o meu CNPJ eu abri porque era, ia ser uma loja de roupas básicas. Aí depois, eu já ilustrava na época, né? Mas depois eu pensei, cara, mas eu podia vender camisetas com a minha arte e de repente ele tirou a roupa e tirou a ilustração, entendeu? Pode ser. É evolução, é tempo, não adianta, não adianta, né? Por isso que eu nunca vou falar, ó, você entrou no Ilustra S.A., em três meses você tá no mercado. Não. Não, cara. O que eu acredito, né? Mas o que eu acredito é, e pra acalmar o coração da galera aí, é que eu vejo que é muito massa, porque quando vem a notícia de alguém, algum aluno teu que, cara, consegui fechar um negócio e tal, eu já interpreto isso como uma referência e focar. Porque se aconteceu com ele com duas semanas, não quer dizer que é um padrão que vai acontecer com todo mundo. Cara, é muito pessoal, vai dar toda a espécie de estar acessando direto, se comunicando, então é muito disso, entendeu? Então, requer muita paciência também. Sim, o legal desses depoimentos quando a galera fala é que assim, ó, é possível, não é regra, mas é possível, né? Isso que daí estimula, a gente acaba postando ali falando pra galera, conta porque mostra que é possível, mas como é que você falou, não é regra, não é regra nenhuma, né? Tem gente que consegue um mês, tem gente que leva dois anos pra conseguir... Sim, cara, que é o lance da aptidão, né, cara? Tem uma pergunta aqui pra ti, Vitor, que eu acho que é uma pergunta que todas essas foram pensadas em perguntas não só pra mim, mas pra que possa saciar a galera aí, certo? É uma pergunta assim, posso criar uma história infantil com texto, capa, páginas internas, com ilustração, com ilustrações, tudo artifinalizado e postar nas plataformas como portfólio? Eu posso fazer isso? Pode, cara, com certeza, com certeza. Assim, eu não aconselho a você postar a história toda, a não ser que você faça tipo um webcomic, uma web historinha, que as pessoas vão poder acompanhar ali online a história, tá? É uma forma de divulgação do trabalho, de publicação, né? Mas assim, pensando em portfólio, eu não colocaria ela inteira, até não precisa ter ela toda, tá? Você pegar assim, aquela coisa, capa, mais umas três, quatro páginas dessa história, já é mais do que suficiente. E nesse caso, certo, certo, e nesse caso, pra ter mais segurança, seria interessante também eu patentear essa história também, né? Com certeza, e aí entra, até divulgando o trabalho de amigos, né? que tem a plataforma It's Mine, é meu em inglês, It's Mine, que é do Marcelo Kimura, do Moisés Rema, eles criam uma plataforma pra você registrar. Se não me engano, acho que 25 ou 30 reais o registro da história, você sobe lá o PDF com toda a história e você tem o registro da tua história ali garantido. Então, eu acho válido nesse caso. Vale a pena, então, fazer um... Até pra quem tem medo, eu quero mandar pra editora, o pessoal fala muito, eu quero levar essa minha história pra possíveis editoras, não existe o risco delas roubarem, né? O pessoal acaba não roubando, é difícil, porque as editoras trabalham com isso, né? Mas é uma garantia, você tem o registro com data, com certificado ali que é aquela data ali, né? É, eu digo isso, eu perguntei sobre colocar uma história inteira que é meio que dá pra um caminho andado pra pessoa olhar assim, olha, eu não vou só identificar se o traço dele me atrai. Olha, já tem uma história pronta aqui, então é um cara que, uma moça, uma pessoa, um artista que vai suprimir a necessidade. Então a gente já vê a história, já pega. Então é legal, então realmente a gente... É. Cara, essa frase que você falou é o que o cliente procura. Será que o Rafael, com esse portfólio dele, ele supremia a necessidade? É isso que o pessoal não entende, né? A gente tava voltando um pouco da inteligência artificial, você tava só técnica, 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 técnica. Mas com essa tua técnica, você consegue contar uma história, por exemplo, pro cara da ilustração infantil? Ou você consegue, com a tua técnica, fazer uma capa de livro, você consegue, com a tua técnica, fazer uma campanha publicitária? É isso que o pessoal esquece, deixa de lado ali a parte conceitual, né? Então, o Luiz falou, será que o Rafael supra a minha necessidade, resolve o meu problema? É isso que o cliente procura no portfólio, cara. Sabe, sabe um cara, sabe um cara que tá sendo muito importante pra mim, nessa vida nova que eu tô engrenando, cara? É o Marco, sabe o Marco Furtado? Sim, sim. Pois é, cara. Ele falou uma coisa muito importante pra mim, que é o seguinte, Rafael, esse mundo, às vezes, quando você pensa em fazer só o que você gosta, cara, tu não emplaca, porque nem tudo que tu gosta, o mundo vai gostar. Então, se tu tá afim de entrar numa parada dessa aí, cara, tu tem que dançar conforme a música, mas de uma forma prazerosa também, que é junto com o teu traço, com o teu estilo, suprindo o que a pessoa quer. E, cara, eu prospectei com o Marcos, certo? Só que não tem nada certo, tá? Não tem nada certo, porque, assim, eu fui, cara, eu acho que eu posso até usar essa palavra, eu acho que eu fui um pouco enxerido, me infiltrando ali com o Marcos, eu prospectei, ele viu a mensagem, e, cara, ele falou assim, Rafael, cara, é o seguinte, mano, faz uma parada aí sem compromisso aí, e eu tô fazendo sem compromisso, eu não tô esperando que eu vou ser empregado, algo do tipo. Sim. Porque, cara, o pouco que ele me fala, ele me ensina muito, cara, sabe? E eu tenho aprendido muito, em particular, eu vou tentar te mostrar o que eu tô fazendo, pra te dar uma olhada, e, cara, do que eu costumo fazer no meu portfólio, pro que eu tô fazendo pra ele, que é de um joguinho mobile, que é de um joguinho que é o Zuba, né? Cara, que é um desenho, mas totalmente animada, sabe? Umas coisas meio fofinhas e tal. Cara, então eu tô saindo de um extremo ao outro, e, cara, tá muito da hora essa experiência, eu tô fazendo, aí eu tô mandando pra ele, bora ver se ele aprova aí, que se colar, eu vou fazer um vídeo aí, agradecendo o Ilustria S.A., entendeu? Sensacional, e, ó, galera, quem não conhece o Marco Furtado, ele é ilustrador, diretor de arte da Wildlife, da empresa de games ali, da produtora, e ele é professor do Ilustria S.A. também, né? Ele tem uma aula lá sobre o mercado de games. Sim, 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 sim. É uma coisa que eu... É, pra quem tem um curso, cara, esse Marcos, ele tá lá, dando altos toques lá. Mas lembrando, Marcos, lembrando que eu sei que não tem nada certo, não, viu? Tô lutando aqui, para ver se dá certo aí. Posso fazer uma outra pergunta, Vitor? Posso fazer uma outra pergunta? Claro. Cara, é... Tá. Mas uma pergunta, eu acho que meio boba, talvez, eu não sei. Mas eu tenho tentado prospectar com algumas empresas, cara, e quase que 60% tem me pedido currículo. Certo? E aí, o que acontece? No teu curso, tu explica que é legal manter contato com a galera, digitar ali e tal, tarará, mas muito, não querem saber dessa conversa, eles querem só ver o teu currículo, de uma forma mais direta. aí, eu ia te perguntar se o currículo é um currículo padrão do que a gente entrega no nosso trabalho convencional na vida, ou, é interessante, eu pesquisar, eu pesquisei um app, cara, de currículo, cara, que, meu irmão, muito interessante, cara, muito bonito, que é o Canva, é um app chamado Canva, tem vários modelos de currículo, cara, tu coloca as tuas imagens, tu coloca a história da tua imagem, tu coloca o teu nome, tu coloca tudo bonitinho, cara, e fica muito responsa, e, por aquilo que pareça, algumas empresas me responderam por causa do currículo, que ficou bem presença, assim, eu achei muito da hora. Legal. Então, eu posso fazer essa prospecção com currículo mesmo, assim, de uma forma que eles pedem, mesmo pedindo de uma forma seca? É assim, a parte do currículo, é bem raro pedirem, tá? Currículo, são alguns, quando que vão pedir currículo? Geralmente, né? né? Empresas em que tem uma pessoa responsável pela contratação, por exemplo, e ela vai contratar o ilustrador, e ela vai contratar o pessoal da limpeza, vai contratar o pessoal da refeição, vai contratar a galera do escritório, do marketing, por exemplo, responsável pela contratação. Como eles contratam de várias áreas diferentes, e daí, o que que é o determinador, determinador não, o elemento em comum entre as áreas com a nossa, é a experiência, e aí que entra o currículo, tá? Então, são cargos, são lugares específicos que vão pedir esse currículo. Aí, cara, é legal ter uma apresentação bacana, mas o que vai importar é o que você vai colocar ali dentro, né? É legal a apresentação, é um design legal ali com certeza, mas é o que vai estar ali dentro, tempo de experiência e tal, esse tipo de coisa, né? Mas, cara, não esqueça de link de portfólio ali, por exemplo, no teu currículo, para que a pessoa conheça o teu trabalho também. Sim, sim. Perfeito, perfeito. E só para reforçar, quem estiver interessado nesses currículos, galera, eu pesquisei um, cara, que é um app chamado Canva. Cara, sensacional, dá para fazer. É, o Canva faz tudo, né? Tudo quanto é jeito, cara. Muito bonito, muito legal. Faz tudo de rede social, faz tudo. Sim, sim, total, cara. É, tipo, na verdade, é uma soma aqui, é tipo assim, vai chegar um momento, que a inteligência artificial, a galera, porque a inteligência artificial está no hype, né? É uma novidade, todo mundo, nossa, e tal, tarará. Mas, tu acredita que, tu acha que vai chegar um momento que a galera vai ter um conhecimento, vai ter um entendimento, que de fato, ela vai se tornar muito limitada, e vão voltar a procurar massivamente os artistas mesmo, que põem a mão na massa, que trabalham. Tu acha, tu acredita nisso? Cara, com certeza, assim, eu agora falando como, às vezes eu falo com vocês como ilustrador, às vezes falo como ex-diretor de arte, e hoje agora eu vou falar como dono de estúdio, tá? Cara, é limitado que a inteligência artificial consegue ajudar no processo, tá? É uma parte do processo que a inteligência artificial consegue ajudar, e tem outra que tem que ser trabalho humano, né? Eu falei assim, cara, algumas áreas vão sofrer, algumas áreas vão sofrer. Por exemplo, eu quero comprar um retrato digital meu e da minha esposa, por exemplo. Eu não estou falando, eu não vou usar a inteligência artificial, porque eu sou artista e tal, mas digamos assim, pensando um cara comum, né? Um engenheiro ali, sei lá, o tio da padaria, ele quer comprar um retrato digital dele, do casal. Cara, talvez ele não teria, você não imaginaria que ele iria, ah, vamos contratar um artista para fazer isso. Mas agora ele vê a inteligência artificial chegando, opa, cara, isso aqui é legal, consigo. Então eu acho que ela chega em mercados que antes não existiriam, eu acho que ela dá uma ampliada de mercado, tá? Mas, cara, isso, de novo, um jeito que eu vejo favorecendo, favorece o trabalho manual de novo, sabe? Cara, chega uma hora que fica uma pastelaria o negócio ali no digital, Depois, cara, não, esse retrato aqui que eu fiz, esse aqui foi feito pelo artista tal, tem um valor tal. E aí eu vejo também mais valor na arte tradicional, por exemplo. Muitas pessoas, cara, agora não é mais legal ter um retrato digital. Antes era legal porque você sabia que era feito por um humano. Agora você não sabe mais. Chega um ponto que você não sabe se aquilo ali foi feito por um humano ou não. Aí, de repente, cara, eu quero comprar um original com aquarela, quero comprar um retrato feito com guache. Então volta o valor para a arte tradicional também. Eu acredito muito nisso. É, e outra coisa, galera, isso aqui já é prevendo, tá? Rede social tem que começar a mostrar o quê? O traço, você fazendo o traço. Sabe? Vai ser valorizado você fazendo o processo todo ali. provando, sabe? Cara, a gente vai ter que provar. A gente vai ter que provar que é a gente que faz muitas coisas, né? Olha, somando com o que tu tá falando, isso mesmo, somando com o que tu tá falando, eu fiz uma prospecção para uma empresa e eles me retornaram, pô, beleza, teu trabalho é da hora, tudo bem, bacana, mas me mostra aí as camadas que tu tem feito esse teu trabalho. Então, realmente, não tem choro e nem velho. Tu vai ter que provar que tu é artista. Então, para a galera que tá com muito medo da inteligência artificial, cara, relaxa, porque assim, cara, eles não vão detonar a gente, mano. A única que pode detonar a gente é a Skynet, do exterminador do futuro. O resto não tem nada a ver. Eu assim, cara, se você for para a parte do medo, que vai acabar tudo, aí eu tenho medo do seguinte, se for muito além, que daí não tem mais trabalho para ninguém, cara. Indo viajando, tipo quando você falou da Skynet. Não, sim, sim. Quando a inteligência artificial alimenta, a inteligência artificial que cria robótica, que faz tudo, aí não chega nesse ponto. não chega nesse ponto, sabe? Então, de novo, por isso que eu falo, cara, eu vejo de um jeito otimista. Eu vou até lançar um movimento logo aí, cara, que é sem medo da IA, sem medo da inteligência artificial. De verdade. É bom, cara, eu acho muito bom, eu acho muito bom. E outra, como a gente tá evoluindo, né, cara, eu acho que teus próximos cursos, tu vai ter que implementar esse conceito aí. É. Não, já vai ter, já vai ter. Porque tem que ter isso, sabe? Com certeza, porque, cara, e de verdade, cara, que nem você falou, o arquivo com as camadas. Cara, o mercado precisa do arquivo com as camadas. Sim. O mercado precisa das adaptações todas, e a IA não faz isso. Pô, se tu mostrar o time-lapse do teu trabalho, é melhor ainda, né? É, é, exatamente. Então, cara, isso aí vai ser valorizado. Como você falou, cara, agora tá no hype, tá todo mundo falando, tá Juliana Paz postando, mostrando, postando o retrato que ela fez, um retrato que ela não faria, então por isso que eu falo que amplia mercado também, tá? Sim. E outra coisa, qual que é o mercado que eu vejo que mais vai sofrer? Aquele mercado que já não contrata. Cara, aquelas agências, aquelas empresas que já pagam um dólar para ter um banco de, com milhares de ilustrações. Entendi. Essa galera, agora eles não vão precisar pagar um dólar. Vão economizar mais um dólar, entendeu? Sim. Agora, cara, o mercado comercial, que trabalha com ideia, com conceito, cara, esse aí vai continuar bombando, entendeu? Esse aí, por isso que no estúdio, por exemplo, a gente tá contratando. Cara, a gente vai com tudo, não tem... E pior de tudo. Não vai usar a ferramenta para ajudar, não para chamar emprego, sabe? Cara, e pior de tudo, depois que veio esses comentários, cara, eu já comecei a me prodificar, eu comecei a atualizar meu material, e cara, vou voltar, eu já fazia, mas eu vou meio que paralelizar com arte digital, meio que 50%, porque, cara, é o diferencial, velho. Hoje em dia, tecnologia, cara, tu tem que... Eu acho que o conceito humano, a tua... Cara, a tua vida, sabe? Tá depositado naquela tua arte ali, então não tem como a inteligência bater nisso aí, cara. A galera vai querer valorizar. Exatamente, exatamente. Vai mudar muita coisa? Vai, né? Com certeza. Mas acabar, cara, do geninho? Do geninho? E, Vitor? Quando chegou o digital, não acabou com a arte tradicional. Quando chegou o 3D, não acabou com a arte 2D digital, né? Sempre falaram, agora morreu. Não, não morreu. Ah, olha, tu pode até confirmar comigo, tu tira pela vitrola, uai. Altos sons da hora, altos sons assim, totalmente assim, cara, que eu nunca pudesse imaginar que pudesse existir um som daquele, mas agora a galera tá dando valor na vitrola. Então, cara, eu acho que nunca vai acabar esse ciclo, sabe? Existe um hype, acaba o hype, aí volta, e assim vai, cara. Exatamente, exatamente. Pode falar, pode falar. Música eletrônica não acabou com o rock, com a música clássica, por exemplo, são novas vertentes, né? Mas sabe por que é bom? Ele pode virar um artista de inteligência artificial, por exemplo, né? E tá tudo bem, eu não vou, ok, não vamos lutar contra, né? Tá tudo, mesmo, cara, daí são outras questões, né? Que a inteligência artificial se alimenta de trabalho de artistas reais, não vou nem entrar nesse mérito, mas vai surgir novas pessoas, novo mercado aí. E esse aqui não deixa de existir, cara. E pra somar com o que tu tá falando, é uma coisa que eu acredito, cara, igualzinho o cara que tem, uma barbearia, e o cara abre uma outra barbearia do lado, aí o cara que já tem barbearia lá fica invocado, fica chateado, pô, o cara não tem ética. Cara, a inteligência artificial, ela veio pra otimizar o teu gás, ela veio pra acordar, pra fazer tu acordar, pra abrir o olho, tá mais antenado, tá mais atualizado, agrupar o teu material, cara, e tu ser o mais artista que tu puder ser. Então eu não vejo como algo negativo, eu vejo como um impulso, um combustível até. Exatamente, eu também, eu tô empolgado, na verdade, sabe? Confesso, teve um momento que eu falei, cara, agora ferrou, né? Agora ferrou, né? Mas não, cara, aí você vem com calma, você vai analisando o mercado, a parte estratégica, a parte comercial, e cara, não, continua. É, cara, isso é verdade. Continua igual. Mas olha, e pra galera, cara, olha que eu ainda não, olha que eu ainda não fechei nenhum contrato ainda, tá? Mas eu tenho, só o fato, não sei se isso é um pensamento ruim, mas eu penso grande, mas só o fato das pessoas entrarem em contato comigo, e visitarem o meu portfólio, e dar um alô assim, cara, o teu trabalho é da hora, mas não é o que eu quero ainda, cara, já ganhei. Valeu muito a pena. Muito a pena. Só que acontece. Só que eu não falei com a pessoa certa, mas o trabalho é direcionado, o trabalho tá certo. E pra galera, cara, às vezes quando eu vejo, cara, comentários da galera, que tão frustrada, que não tão conseguindo e tal, galera, é assim, a frustração é porque a gente quer logo, cara, o quanto antes, viver esse sonho de viver de ilustração, trabalhar em casa, em paz, sabe, e tudo mais. Só que, cara, é ralação, não é um conto de fadas, é o mesmo trabalho árduo que tu tem em qualquer outro emprego, é o mesmo trabalho árduo que tu vai ter também na ilustração, só que de uma forma mais satisfatória, entendeu? Em relação à remuneração, tipo, da grana, vai ser uma finança melhor, é o, tu vai, tu vai fazer, as coisas que tu ama fazer artisticamente e tudo mais, só que, cara, é trampo, é perseverança, é tá com o dedo ali no computador, digitando, sincronizando teu time pra prospectar, não deu certo aqui agora, engole sem satisfação, outro dia, outro dia. Eu, cara, tô fazendo com meu filho, meu filho tem 17 anos, ele vai fazer 18, ele tá, cara, me ajudando na prospecção, enquanto ele prospecta junto comigo, eu tô desenhando um projeto, e eu consegui fazer um projeto inteiro em um mês, e ele conseguiu fechar 50 pessoas em um mês, e aí, cara, já tô no outro projeto agora, pra fechar um mês, ele tá lá, e, cara, se não aparecer por agora, é porque, cara, eu tenho paciência de que vai dar certo. Nossa, chega, eu tô breando aqui, ó, eu sei que vai dar certo. Então, galera, bora ter só um pouquinho de paciência, porque eu vi que, eu segui a risca, o que o Vitor falou, cara, e tá funcionando, velho, funcionando bem, só que aí, cara, é segurar a onda, vai dar certo em algum momento, ter esse ponto de vista de que, essa positividade que vai dar certo, entendeu? É, cara, é como uma profissão, qualquer outra profissão, né? Quando você, a entrada no mercado, cara, isso é mais lento mesmo, né? Isso é mais lento. Se abrir, eu gosto de usar o exemplo da loja, né? Se abrir uma lojinha, cara, você não pode se comparar com a Americanas, por exemplo, né? Que já tem, tá há anos no mercado, mega, assim, não. Você tem que, cara, é escalando, degrau por degrau, como qualquer outra profissão, como qualquer outro negócio. E que nem você, no teu caso, você tá no mercado, há 23 anos, você comentou, né? na tatuagem, tá indo pra parte da ilustração. É uma nova entrada também. Sim, cara. Estou vendendo roupa e agora vou começar a vender peça de carro. Quem sou eu? Quem sou eu? Tu acha que eu vou chegar já, tipo assim, no hype? Não, porque sou eu, tenho 23 anos, então, eu acho que no mínimo que tem que acontecer uma fila de pessoas querendo me contratar. Não, cara, é uma coisa embrionária, é do zero. É do zero. E uma outra pergunta, agora que me lembrei, não sei se tu viu minha cara de espanto aí agora, que é o seguinte, se no meu portfólio, pra eu não deixar ele bagunçado, mas eu tenho sede de colocar coisas interessantes e diversificadas, pra não ficar bagunçado, eu posso manter um padrão no estilo estético, mas o conteúdo deles, textura e os efeitos de dedo podem ser diferentes, podem ser muito diferenciados, tipo, de um realismo pincelado pra algo mais vetorizado, mas com a mesma estética, com o mesmo design, com a mesma estrutura. Fica legal? Fica casado legal? Fica legal, e isso aí você vai mostrar a versatilidade do seu traço também. Aquela coisa do diretor de arte que a gente falou antes ali, ele viu o teu trabalho e falou, cara, mas legal, essa estética aqui com a textura, não serve pra mim, mas agora essa no vetor aqui funciona. Então você mostra, você consegue fazer as duas coisas com o mesmo estilo, você tá mostrando a versatilidade, né? Poxa, legal, o pessoal confunde muitas vezes estilo com técnica, é diferente, são coisas diferentes. Sim. A técnica, ela é um elemento dentro do guarda-chuva do estilo ali, o jeito de desenhar, né? Sim, então eu posso colocar rachuras, vetor, realismo, mas porém com a mesma estrutura que é pra criar uma identidade. Sim, com certeza, você tá mostrando versatilidade, cara. Legal, legal. Você vai até te ajudar, vai até te ajudar, tá? Sim, sim, vai abrir mais flecha. Essa dúvida que é bem, exemplifica bem o que é técnica versus estilo, sabe? Isso aí, bem legal. Tu acha que a galera, Vitor, te pergunta, assim, a galera te procura muito pra tu ensinar, ou então eles se queixam muito, assim, poxa, cara, mas o meu livro não tá bom pra mostrar. Tem muito ainda, assim, pessoas assim? Tem, tem. É que assim, eu comecei a conversar, quando eu comecei o Ilustra S.A., quando eu comecei a fazer conteúdo, eu falava só com quem já era ilustrador, né? Só que depois eu falei, cara, a gente precisa mostrar pra galera que, pro cara do banco, que desenhou e desistiu, porque a família não acreditava nele, por exemplo, que dá, é uma profissão rentável, pode render muito mais que a profissão de banco, por exemplo, também, né? Então, eu comecei a falar com essa galera aí, e essa galera tem essas dúvidas assim, cara, quando que eu tô pronto? Quando que é possível? Quando que dá? Com esse meu traço funciona? Aí é o meu papel, né? Meu dúvida da equipe, ó, dá, mas você precisa fazer isso, isso e isso, né? Mas com esse teu traço atual já dá, né? Então, a galera continua perguntando sim, porque a gente ampliou as pessoas que a gente tá falando. Cara, uma coisa que eu aprendi no teu curso, é que, quando é que eu vou estar pronto? Sabe o que eu descobri quando é que eu vou estar pronto? Quando eu tiver um portfólio legal. Se eu tiver, pelo menos as dez primeiras peças, independentemente, cara, do grau artístico, cara, já é um portfólio pra personalizar. E é isso que eu achava, eu acharia interessante das pessoas entenderem, pra quebrar mais esse medo, de que, poxa, é, cara, como eu falei pra vocês, eu gosto de fazer realismo, mas hoje em dia, pra mim, é cansativo ver isso, porque, eu não deposito o que eu sou ali, as minhas falhas, eu não vou enxergar ali, sabe? Então, são essas falhas, são os três jeitos, são a identidade, é digital, é o DNA da situação, entendeu? É, exatamente. Tipo, que nem na tatuagem, eu amo fazer, teve uma época na minha vida que eu fiz muito realismo colorido, preto e cinza e tal, só que aí, o meu trabalho ficava muito nivelado e parecido com outros artistas, então, tipo assim, acabava que se perdia no meio, aquele grão de arroz se perdia no meio da saca de arroz. Agora, quando eu passei, e quando eu passei a estilizar, quando eu passei a mesclar realismo com alguns traços mais fortes, mais espessos, uma caricaturização em alguns pontos, umas pigmentações mais planas em outros, cara, começou a criar um diferencial, e aí eu comecei a destacar. E aí, cara, eu estou querendo fazer muito isso agora, eu quero estilizar mais, eu tenho vida quando eu estilizo, quando eu deformo, eu tenho sentido muito divertido quando eu pego, vamos supor, uma serpente, um animal, e deformo ele para algo mais estilizado, mais diferenciado da anatomia real, entendeu? E isso tem chamado a atenção. É, exatamente. Aí, como você falou, o realismo, digamos que a nossa imagem aqui, é o realismo extremo, digamos que eu e você vamos desenhar, aprimorar a nossa técnica para chegar no realismo perfeito. a gente chega até aqui. Sim. Não tem como ser mais real do que o real, você chegou no real, e aí o que está diferenciando um do outro? Aí vem o quê? É o erro, como você falou, o erro, a estilização, a experimentação, é isso que é diferenciar o trabalho de um do outro, né? Nada contra o realismo, é claro, mas eu acho que quando você incorpora coisas tuas, aí o realismo potencializa. É, e cara, nada contra, eu elogio, eu admiro, eu estudei muito para isso, mas porém, para mim, eu cheguei no nível que, cara, não é tudo, sabe? E aí tu acaba não mostrando o que tu és de fato, que nem como tu fala, no teu curso, para quem, para a galera que não tem o curso ainda, cara, as falhas, não apaga as falhas, as falhas vão ser uma engrenagenzinha lá na frente, para somar no teu trabalho, entendeu? Exatamente isso, cara, exatamente. Eu gosto de usar aquela frase, ninguém erra como você, ninguém erra como você. Isso é verdade. Cara, quando você vai, a galera quer ver, não sei o nome da profissão, aqueles peritos que veem se a assinatura é real ou não, assinatura falsa ou não, eles reconhecem os pontos de falha, é nas falhas que eles veem que é assinatura, que nem o meu, quando eu faço o B, a voltinha do B lá em cima, eu dou uma levantada na caneta e tem uma falha, todo o meu B tem uma falha ali em cima, sabe? Então, cara, você vai fazer um B, provavelmente vai ter uma falha em outro lugar. Cara, e aí eu falei, cara, é isso, é isso que diferencia o meu trabalho do teu. Cara, a minha assinatura, é falha total, porque a minha letra é muito horrível, mas, enfim. Acho que a minha letra é artística, a minha é horrorosa. E o tempo, tá acabando já, Vitor? Não, não, manda ver, cara. Cara, então me ajuda aí, porque eu acho que as principais perguntas acabaram aqui, se tiver alguma pergunta pra fazer, passou um ato, me fala aí, ou se alguém tiver uma pergunta pra fazer. Cara, eu queria te fazer, na verdade, uma pergunta, você, cara, eu tenho 23 anos de carreira já, na tatuagem, tudo, você chegou com, não um problema, mas buscando alguma coisa, quando você viu o Ilustracial ali, e o que que mudou, cara, da tua percepção de mercado, da tua percepção da carreira, o que que o Ilustracial mudou na tua, como você começou, o que que você viu, de como você enxergaria diferente, assim? Resumindo, cara, eu acho que a tatuagem, ela me levou no nível, de percepção, artístico, e maturidade, pra eu desfrutar de um sonho, que é realmente ser ilustrador. Então, cara, não só por isso também, mas é porque, assim, eu procuro uma qualidade de vida, então, eu me sinto um pouco cansado, tá? Eu tenho 40 anos, eu vivi minha vida inteira sentado, tatuando sentado, então, pra mim, cara, qualquer uma hora e meia de tatu, ou uma hora, cara, minha lombada não aguenta mais, tá? Apesar de eu fazer exercício, apesar de eu me cuidar, mas é um pouco desgastante pra mim. E eu sei que se eu ilustrar, eu vou ficar sentado também, mas eu posso querer não ficar, eu posso ficar em pé, eu posso ficar deitado na cama, algo do tipo, então, é uma qualidade de vida que eu tô buscando pra mim, não só financeiramente, tá? Porque realmente, eu tenho visto que é real, é totalmente real, o que tu oferece pra gente em relação, o que tu mostra pra gente sobre prospecção, o quanto a galera valoriza a gente, paga uma grana legal, e eu tô em busca disso também, pra ajudar a minha família, que eu tô muito em busca disso, eu quero dar um suporte pra minha família, que eu vivo, e, cara, por mais que eu passe muito tempo tentando e não dando certo ainda, mas, cara, eu já firmei na minha cabeça, eu vou, isso aqui é a minha última carta que eu quero usar, e com prazer, não é de uma forma lastimável, é a minha última carta que eu tô depositando, mas com muito prazer de me aventurar se vai dar certo ou não, mas eu sei que vai dar certo, porque uma hora vai dar, que massa, Que massa, que massa, é isso que você falou, é liberdade de tempo, um pouco disso, cara, entrega pra amanhã, mas agora, cara, tô com dor nas costas, vou descansar, ok? Sim, cara. Depois você vai fazer, né, pra entregar. Cara, na Tatu, é, na Tatu, você tem uma hora a cumprir, né? É, sim, sim, olha, na Tatu, nunca vou, nunca, nunca vou desdenhar da Tatu, porque foi que ela me proporcionou a vida que eu tenho hoje, a maturidade que eu tenho hoje como pessoa, porque, cara, 70% da minha vida que eu aprendi como ser humano, foi no mundo, nesse mundo que eu vivi da Tatuagem. Sim. Mas como tu falou, cara, na ilustração, eu posso criar os meus limites, cara, hoje eu não tô bem, eu vou dar uma esticada aqui, vou fazer outra coisa, minhas costas tão doendo, não sei, vou fazer alguma coisa, vou resolver um compromisso, vou levar minha mãe no médico, parará, eu posso fazer isso. No meio da Tatuagem, eu não posso levar minha mãe no médico da vida, sabe? É. Eu não posso, cara, hoje eu, cara, minhas costas não tá legal, no meio da Tatuagem a pessoa tá viajando, ela tem que terminar, eu vou tatuar a pessoa lastimavelmente me doendo, sabe? Não é legal. Então, eu tô em busca da qualidade de vida, mas também não vou deixar de tatuar. Eu quero chegar num nível que eu posso, as pessoas que gostam do meu trabalho, o dia que querem trabalhar comigo, eu não preciso apagar minhas contas pra tatuagem, mas quando quiserem fazer um trabalho comigo, cara, eu quero fazer um trabalho contigo, Rafael, cara, me dá um tubo dessa tita aqui, que pra mim é a melhor tita que tem, eu faço a tatuagem, porque eu sei que eu não vou precisar dessa grana pra pagar minhas contas. Aí eu vou ficar mais feliz ainda, porque a tatuagem pra mim é um nível de conceito muito diferenciado de mercado, de se vender por aquilo, fazer uma coisa muito o que a mídia pede pra tu se vender, é uma coisa mais assim, estilo de vida. E aí a administração, cara, vou realizar meu sonho, cara, vou ganhar a graninha legal que eu pretendo ganhar, com certeza que vai dar certo, cara, e embuxando essa qualidade de vida. É isso aí, cara. E são coisas, às vezes são coisas simples, que nem... É a primeira Copa do Mundo que eu tô assistindo 100% ilustrador, né? Antes eu sempre tinha outro emprego, né? Aí hoje eu parei, cara. A gente tinha a nossa live aqui, eu falei, cara, Marrocos e Espanha, pênaltis, cara. Aí eu parei pra assistir, entendeu? E vim pra Marrocos, né? Ganhou. E sabe, cara, são detalhes, assim, cara, você poder se permitir fazer algumas coisas. Eu tenho dificuldade em me permitir, na verdade, né? Eu sentei pra assistir o jogo e fiquei assim, você podia estar gravando anúncio, porque eu tô gravando anúncio pra próxima turma, né? Você podia estar desenhando, você tem entrega. Mas, cara, a gente, enfim, a gente se permite. É muito legal isso, essa possibilidade. Não que você vai ficar, não é que vai matar tempo, mas você se permite isso, né? Faz muita diferença. E olha, e uma coisa que eu aprendi também no teu curso, cara, é que como eu já terminei uma ilustração, eu tô fazendo uma porque eu fiz uma enquete no Instagram o que a galera gostaria de ver de ilustração. Eu botei lá filme, games, série e tal, tarará, aí escolheram games. E aí eu tô fazendo, já que vai sair agora uma série do The Last of Us em janeiro, aí eu tô fazendo uma ilustração baseada neles também. E aí, cara, já vou aproveitar o hype aí, fazer uma brincadeira com a galera. E as ilustrações que eu faço, cara, eu vendo print também pra galera. A galera pede os prints meus, que eu acho muito da hora, que eu, não sei se pode, eu acho que eu posso fazer aqui, o Merchan do Ateliê 2,5, que é a galera que imprime os melhores prints que eu já vi na minha vida, que é a galera do Ateliê 2,5, que eu acho muito da hora. E, cara, eu tô muito feliz. E até mais, quando eu vi a tua carinha lá vendendo o curso, cara, me deu um bom assim, cara, preciso fazer mais ilustração, preciso fazer mais print, e, cara, me deu um gás muito grande pra isso. Eu tava meio que só nível tatu. E o meu nível ilustrador eu tava meio que adormecido ali, sabe? E aí me deu esse hype aí de crescer de novo. Que massa, cara. Eu, na verdade, eu agradeço, eu não falo com a confiança no trabalho, né? Porque, cara, agora vai começar, depois do Natal começa a campanha, né? Começa a rodar anúncio. Aí vem os haters, os haters é em peso, né? A galera vem, ah, tá mentiroso, só pra vender, vendedor de curso, como se vendedor de curso fosse uma ofensa. Quando você faz um curso íntegro, tudo, não tem problema nenhum, mas a galera vem atacando. Então, cara, é por isso. Você falou, viu o anúncio, cara, ele te motivou, te inspirou, as caras vão fazer mais. Então, cara, muito legal, muito legal. E uma dica, e uma dica pra galera que tá tentando prospectar quem até agora, por enquanto, ainda não fechou. Galera, se a gente ficar muito ficcionado nisso, com essa sede, porque existe a positividade, existe a sede de tu querer atravessar o mundo sem passar pelas etapas. Essa sede, cara, se tu não alcançar a expectativa, cara, tu frustra, tu deprime, tu angustia, tu para de desenhar, tu para de criar, para de prospectar, aí tu vai desandando as coisas na tua família, aí quando tu vê, tu começa a botar um currículo em outros empregos porque tu acha que não vai dar certo. Galera, tem que ter paciência, tá? Eu, como eu tô falando aqui agora, de uma forma saudável, mentalmente saudável, é uma última cartada que eu tô dando, porque se me der certo, eu sei que eu posso continuar a ser tatuador, mas eu quero sim ter essa vida de ilustrador, e praticamente, se puder ser 100%, eu vou ser. Então, bora só ter um pouquinho de paciência, gente, porque é uma jornada. E, cara, eu vejo muito custo, cara, que vende umas coisas meio fictícias, assim, de uma forma muito... Cara, se tu não comprar meu custo, tu vai estar perdendo, porque eu faço, tipo assim, eu faço ter um poste na tua mão se tu vender o que eu vendo. Cara, não é assim, cara, é uma jornada, cara, tijolo por tijolo, não adianta. Exatamente. E paciência. se eu pudesse falar, cara, você no mercado de ilustração em 30 dias, tava rico, né? Tava ricasso, né, velho? Mas, cara, eu preferi pelo caminho honesto, íntegro, né? Vitor, já me perguntam, Quando eu abro, eu tô com o caixinho de perguntas abertas, o pessoal pergunta, Vitor, em quanto tempo? Cara, depende, não consigo, né? É uma caminhada. Eu dou, eu mostro o caminho, mas as pernas, cara, não são minhas, né? Sim, cara. Eu vou caminhar, por exemplo, não adianta tu falar que tu tem que prospectar de uma certa forma coerente, de uma forma gentil com uma pessoa, se a pessoa é um pouco abrupta, reta e seca. E o cara tem um talento gigante, tem um portfólio monstro, é uma pessoa que tem possibilidade de trabalhar até dentro do cinema da vida, de um filme do The Rock, mas não tem o traquejo de sincronizar legal. Então, são coisinhas, cara, que é muito pessoal. Entendeu? Então, eu acho que o teu compromisso aí, cara, com a gente é, cara, mostrar, a real do que tu viveu, porque são experiências que tu tá falando pra gente, os erros que tu tiveste, que tu não quer que a gente cometa e os acertos que tu deu certinho que tu tá falando pra gente. O resto, cara, é com a gente. É isso aí. Exatamente. A gente dá o caminho, ajuda o máximo possível, né? cara, aí entra, muitas vezes entra a sorte no meio do caminho também. Sorte, entre aspas, que a pessoa, eu acredito que a pessoa faz a sua sorte, né? Ah, dei sorte de acertar o cliente de primeira. Cara, mas se você não tivesse tentado, também não teria acontecido a sorte, então, mas é ajudar o máximo possível, mas realmente depende de cada um, depende de cada um mesmo, né? Pô, da hora, cara. Muito da hora, isso aí pra mim tá sendo muito importante, cara. Cara, sensacional. Nem se tem alguma coisa pra mostrar aqui pra vocês, acho que não tem, não. Tá tudo guardado. Esse é o teu perfil? Cara, esse aqui é do meu, de tatuagem, que eu trabalho, meu perfil de tatuagem. Eu vou tentar colocar o Behance, que eu acho que ainda não coloquei ainda, que tem o Behance, tem o Behance, que eu vou colocar, mas no meu perfil de tatuagem, fora as tatuagens, tem os desenhos que eu faço, que é manual, assim, pra galera, que eu tatuo, mas tem umas, umas artes digitais que eu faço, que eu posso lá, pra brincar com a galera, entendeu? Legal. Então sigam o Rafael, galera, pra acompanhar os trabalhos dele. Valeu. Rafael, cara, brigadão mais uma vez aí, pelo bate-papo, rendeu, foi muito legal, né? Eu me senti no Jô Suárez aqui, Sensacional, cara, brigadão, sustento pra você aí. obrigado, Vitor, muito obrigado, mano, pela, assim, pela, como eu posso dizer, cara, pela tua importância de querer ajudar, eu acho isso muito da hora. Cara, eu não te conheço pessoalmente, mas assim, dá pra ver que tu és um cara que quer ver a galera crescer, que quer ver a galera ganhar sua graninha legal, quer ser feliz com o seu sonho, e galera, só foca e paciência que vai dar certo, com certeza. Obrigado, viu, Vitor? É isso aí, cara. Valeu, eu e o Lira Doug, a gente tem que fazer uma live junto ainda, cara, ele chegou aqui pra assistir. Valeu. Galera, tchau, tchau, abraço aí. Um abraço pra vocês e até mais, valeu.